Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL, cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Elvio, temos quórum de três diretores, portanto estamos aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos, declaro assim aberta a 14ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL de 2021. E já solicito aqui ao secretário-geral que apresente a ordem de julgamento para o dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 14ª Reunião Pública Extraordinária de Diretoria foi divulgada no dia 14 de dezembro, última terça-feira, contendo dois itens. E a ordem de julgamento definida por essa presidência será iniciada pelo item 2, na sequência o item 1. O item 2, processo 48.500.50.10.2020.89. Homologação das tarifas de energia TE e das tarifas de uso do sistema de transmissão ATUJ, referentes à Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA e demais providências pertinentes ao seu reajuste tarifário no ao de 2021. Diretor Relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Muito bom dia, senhor diretor-geral, doutor Elvio. Também, doutor Luiz Eduardo, procurador-geral da ANEL. A CEA é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 212 mil unidades consumidoras no estado do Amapá, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 639,5 milhões de reais. Em 23 de junho de 2020, a Diretoria Colegiada da ANEL aprovou a Resolução Normativa 885, que regulamentou o Decreto 10.350 de 2020, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, a conta COVID, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, e que também regulamentou a medida provisória 950, também de 2020, e dispôs sobre outras providências. Em 1 de dezembro de 2020, foi aprovado o reajuste tarifário anual da CEA, conforme a Resolução Homologatória, 2.813 de 2020, em que as tarifas foram, em média, reajustadas em menos 4,12%. Em 17 de fevereiro de 2021, o processo foi a mim distribuído. Em 10 de novembro de 2021, a Superintendência de Gestão Tarifária encaminhou, por meio de eletrônico, em meio ao Conselho de Consumidores da CEA, as planilhas referentes ao cálculo, conforme disposto na Resolução 652 de 2015. Em 18 de novembro de 2021, a nota técnica 273 da ANEL recomendou, primeiro, providenciar a assinatura do contrato de concessão 1 de 2021, fazendo constar a nova data de aniversário contratual fixada de 13 de dezembro de cada ano, prorrogar as tarifas constantes da Resolução Homologatória, 2.813 de 2020, pelo período de 30 de novembro a 12 de novembro de 2021, e ser homologada em R$ 93.739,12, os valores mensais a serem repassados da Conta de Desenvolvimento Energético, pela CCE, referente à competência de novembro de 2021, até a homologação do reajuste tarifário de 2021 da distribuidora, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Por ocasião da 44ª reunião pública ordinária desta diretoria, que fora realizada no dia 23 de novembro, a diretoria colegiada aprovou as recomendações da nota técnica 273, conforme consta da Resolução Homologatória 9.2979. Em 24 de novembro de 2021, firmou-se o contrato de concessão de distribuição 1 de 2021 com a Equatorial Energia, tendo esta assumido o controle da SEA. Diante do cenário de intensa pressão tarifária em 2021, decorrente da conjuntura socioeconômica adversa, trazida pela pandemia da Covid-19, com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados, intensa desvalorização do real frente ao dólar, aliadas a condições desfavoráveis para a geração hídrica em 2021, e um cenário de redução de consumo, foram desenvolvidos pela ANEL e pelo Poder Concedente, em conjunto com as demais entidades setoriais e em diálogo com as empresas e associações, mecanismos para mitigar parte do aumento tarifário, que se observaria neste ano, com o intuito de preservar a capacidade de pagamento do consumidor e, por consequência, manter a sustentabilidade econômico-financeira da cadeia que compõe o setor elétrico, evitando, assim, inadimplências de pagamento intrasetoriais. Tais mecanismos foram incorporados a esse processo e serão apresentados neste voto. Em 15 de dezembro de 2021, a SGT encaminhou por meio eletrônico, em meio ao Conselho de Consumidores, as planilhas da SEA, conforme dispõe a resolução 652 de 2015. Em 16 de dezembro de 2021, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 301 de 2021, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2021 da concessionária. Esse é o voto, senhores diretores. Eu queria aqui apenas acrescentar, que não consta no histórico dos relatos, é que no dia 14, a diretoria da ANEL prorrogou as tarifas da SEA, em função de aguardarmos a publicação da medida provisória que estruturou a operação de crédito para as distribuidoras. Então, fazendo essa inclusão no voto, eu concluo a parte de relatório, senhores diretores. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral. Peço desculpas, minha câmera não está funcionando agora pela manhã. Há algum problema no meu computador. Bem, trata-se da homologação das tarifas relativas ao reajuste tarifário, conforme já exaustivamente debatido aqui no âmbito da diretoria. A homologação do reajuste tarifário é um ato vinculado que observa o contrato de concessão e os procedimentos de regulação tarifária. Então, a Procuradoria não tem contribuições a fazer. Gostaria aqui de agradecer a manifestação do doutor Procurador-Geral, doutor Luiz Eduardo. Senhores diretores, o RTA da CEA conduzirá a um efeito médio, se aprovado por essa diretoria, nas tarifas a ser percebido pelos consumidores, de 4,80%, sendo de menos de 1,4% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 6,67% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O detalhamento do processo tarifário será feito em apresentação técnica a ser realizada pelo doutor Gustavo Godói de Lima, da SGT. Senhor secretário, por gentileza, peço que coloque a apresentação. Bom dia a todos. Eu sou o Gustavo Godói, da SGT. Estou aqui para apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da Companhia de Eletricidade do Amapá. Ela teve um efeito de médio ao consumidor de 4,8%, onde se destaca aí na parcela A em cargos setoriais, transporte, compras de energia e receitas recuperáveis, respectivamente, 4,59%, menos 1,44%, 2,52% e 0,36%. Na parcela B, que trata dos custos das distribuidoras gerenciáveis diretamente por ela, temos aí um custo de 5,72%. Quanto aos componentes financeiros considerados nesse processo, eles ficaram em menos 24,08% e o efeito da retirada dos financeiros do processo anterior ficou em 17,13%. Temos, então, que o efeito médio de 4,8% não é sentido da mesma maneira pelo grupo de alta e de baixa tensão, onde a alta ficou em menos 1,4% e o de baixa em 6,67%. O subgrupo B1, que compreende os consumidores residenciais, ficou em 6,55%. Quanto aos componentes econômicos, o destaque nos encargos setoriais ficou por conta da CDE ContaCovid, devido ao pagamento do empréstimo referente à ContaCovid, que era destinado a receber os recursos de operação financeira para livre de caixa das distribuidoras. Dentro de transporte, ficou o destaque aí para a rede básica, com menos 1,53%, que foi consequência do refilamento da remuneração dos ativos não depreciados, referência à rede básica de sistema existente nas tarifas de uso do sistema de transmissão. Dentro da compra de energia, o destaque ficou em 3,72%, que refere-se a custos relacionados ao contrato de energia no ambiente regulado, nova alternativa, modalidade de disponibilidade. Dentro da distribuição, o IPCA ficou em 11,36%, por estar considerando um décimo terceiro mês, devido à postergação do processo tarifário. E o fator X ficou muito baixo em 0,49%, correspondendo ao elemento Q do fator X, dado que o PD, que refere-se à produtividade e o T de trajetória, eles foram determinados para esse processo tarifário em 0%, devido ao contrato de concessão 1 de 2021. O destaque nos companheiros financeiros ficou positivamente por conta da CBA Energia, com 14,64%, decorrente de exposições ao mercado de curto prazo, relacionados à insuficiência de geração hidrelétrica alocada no mecanismo de realocação de energia, dos contratos de cota de garantia física e dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, na modalidade de quantidade. Além disso, contribuiu para esse efeito os custos dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, na modalidade de disponibilidade, e com esse cenário de custo marginal de operação elevado. Na CBA e cargos setoriais, o 85,73% decorre dos encargos de serviços de sistemas por segurança e energia é decorrente do despacho de geração térmica fora de ordem de mérito. A reversão contra a Covid ficou em menos 4,83% e se deve principalmente à reversão dos valores transferidos para a série dos recursos da conta Covid. Os montantes em questão equivale à totalidade dos valores recebidos pela distribuidora na conta Covid, devidamente atualizados pela Selic, correspondendo a um total de reversão de aproximadamente 30,88 milhões. e temos também aí o financeiro associado ao HE Coracinundes, menos 15,21%, que decorre de ajuste dos processos tarifários de 2013 a 2015, valorando a energia associada a essa OHE, de acordo com o regime de contas. Houve uma determinação do despacho 4.278 de 2017, portanto foi feito um ajuste correspondente à valorização da energia dessa OHE pelo regime de cotas nos processos de 2013 a 2015, obtendo um valor total de R$ 301 milhões, com base igual ao quinto dia útil anterior ao aniversário. Temos o financeiro relativo à bandeira escassez íntegra em menos 5,89%, que o objetivo é cobrir o déficit acumulado pelas distribuidoras na conta Bandeiras para não transferir para as tarifas. Parte dos custos apurados na CVA são relativos ao déficit acumulado pela distribuidora na conta Bandeiras e que foram considerados na definição da bandeira escassez íntegra, considerando-se, portanto, um componente financeiro negativo para expurgar o efeito desses custos não cobertos pelas bandeiras e que serão recuperados durante o ciclo de bandeira escassez. O diferimento em menos de 26,42% vem de pedido da CEA solicitando esse diferimento de R$ 169 milhões, com base na medida provisória 1078 de 2021, que dispõe sobre as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica. Por fim, nós temos mais um financeiro positivo que reflete ao reprocessamento das CVA de 2018 a 2020, ficou em 7,96%, e vem sendo considerado esse processo por causa do memorâmetro 335 de 2021 da ICFF, que, em razão dos diversos ajustes realizados pela CEA no banco de pagamentos, é necessário esse reprocessamento dos pagamentos. Bom, aqui a gente verifica o ranking de tarifas, comparativo com as demais distribuidoras, e conforme observo, a CEA foi da última posição para a posição 51, com R$ 539,82 por megawatt-hora. Bom, esse gráfico aqui, ele é objetivo a mostrar, comparativamente, a evolução da tarifa com os índices GPM e PCA, que aí, apesar de ela estar em um valor superior, ela não condiz muito com a realidade da CEA, porque, em função de condição de inadimplência, a distribuidora ficou impedida de aplicar os resultados reajustes nas revisões tarifárias de 2003 a 2013. Por isso, o valor de 2011 é praticamente o mesmo de 2003, e, portanto, o mais adequado seria fazer uma comparação desde 2003. Portanto, a gente criou esse gráfico aqui, que compara essa evolução da tarifa, e, conforme se observa, com um valor percentual de 150,9% da tarifa B1, ela ficou abaixo, inclusive, até do IPCA, que ficou em 153,8%. Temos, por fim, aqui a composição da tarifa, onde há um destaque para o custo de energia com 34,8%, seguido pelo custo de distribuição com 30%, e, em seguida, pelos impostos, os tributos, que ficaram em torno de 19,9%, onde há um destaque para o ICMS com 17,7%. Por fim, agradeço a oportunidade de apresentar o resultado tarifário. Bom dia a todos. Eu sou o Gustavo Godói, da S&G. Bem, senhores diretores, eu, antes de passar aqui para o fechamento aqui do voto, eu queria aqui agradecer enormemente ao doutor Davi, ao doutor Cláudio Elias, e também ao Gustavo Godói e ao Fae, Francisco Fae, que trabalharam nesse processo tarifário. É um processo tarifário, vamos dizer assim, ordinário, mas em função da emissão premente da medida provisória, que nós não conhecíamos a sua redação final, é claro que contribuímos bastante lá com o Ministério, mas poderia sobreviver a alguma questão que é diferente. Então, acho que foi um ato prudente aqui nosso, de aguardarmos a emissão da medida provisória, e também aqui agradecer também ao Equatorial, a MAPA, que também foi sensível a esse momento que estávamos aguardando, como também com a sinalização aqui, que foi feita com os diferimentos apontados, de forma a reduzir o impacto da tarifa no estado do MAPA. Acho que desejamos também muita sorte Equatorial e que o sucesso que o Equatorial já tem empreendido nas concessões do Maranhão, do Pará, do Piauí, de Alagoas, e também, mais recentemente, do Rio Grande do Sul, se repita também no estado do MAPA. Esse é o anseio da Agência Nacional de Energia Elétrica, como também da população do estado do MAPA, de todas as autoridades públicas e sociedade civil organizada que residem naquele estado. E o que temos certeza ocorrerá. Considerando a apresentação já feita pelo Gustavo, eu peço licença, senhores diretores, para fazer aqui a leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.005010 de 2020, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,8%, sendo menos 1,40% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,67% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da distribuidora. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão dites de uso exclusivo. D. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a CEA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. D. Homologar o valor a ser ressarcido à conta de combustíveis CCC em duodécimos no período de janeiro a dezembro de 2022, conforme art. 4C, § 2º da Lei nº 12.111, de 2009, com redação dada pela Lei nº 14.146, de 2021. F. Homologar os percentuais de perdas não técnicas associadas ao art. 4B da Lei nº 12.111, de 2009, com redação dada pela Lei nº 14.146, de 2021. E, por fim, homologar o valor a ser ressarcido à CEA referente à diferença de custos de energia indicada no art. 4B, parágrafo único da Lei nº 12.111, de 2009, com redação dada pela Lei nº 14.146, de 2021. Srs. Diretores, este é o voto que submeto a este colegiado. Em discussão à matéria? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. E, assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,8%, sendo menos 1,4% para os consumidores de alta tensão e 6,67% para os consumidores de baixa tensão. E os demais itens, conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Pela ordem, diretor André. Pois não, diretor Elvio. O próximo item da pauta, relativo à tarifa de Itaipu, eu vou precisar fazer alguns ajustes no meu voto, então eu vou solicitar, sugerir aqui ao diretor André, diretor Sandoval, a suspensão dessa reunião para a retomada, assim que eu conseguir concluir o voto. Por favor. Então, diante da manifestação do relator, doutor Elvio, vou propor aqui para a gente suspender essa 14ª reunião pública extraordinária e retomá-la na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Ok, por mim, é tempo suficiente para fazer os ajustes. De acordo, diretor André, de acordo, diretor Elvio. Então, está suspensa a 14ª reunião pública extraordinária da diretoria do Anel de 2021 e ela será retomada na segunda-feira, dia 20, às 11 horas. Então, agradeço a todos que nos acompanham. Bom dia.